Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolini, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui na Mansão Debbie. No caso, eu estou no quarto, já estou aqui no quarto, dá um eco aqui, né? Tá muito eco. É verdade. Eu decidi que hoje vocês serão a minha companhia da noite. Como eu disse, estou na Mansão Debbie, Carlinhos foi embora, Maria e Neuza foram embora, Adê foi embora, e agora eu acabei de ficar sabendo que Joanes está indo embora. Mas o pai volta amanhã cedo. Mas eu vou ficar me abandonar. Mas eu volto amanhã, Vidinha. Mas eu vou ficar sozinha aqui. Só um pouquinho. Mas eu tenho medo. Eu, Thiago, observo pelas câmeras. Tá bom? Que medo, não quero. Credo. Enfim, galera, esse é o vídeo de hoje. Vocês vão me acompanhar durante a noite, porque é o que eu sempre falo. Eu estou falando pra uma câmera, mas ao mesmo tempo eu estou falando com milhares de pessoas. Então eu me sinto falando com milhares de pessoas, e consequentemente vocês me fazem companhia, e me farão companhia nesta noite maravilhosa. Então eu e o João, acabamos de jantar. Ele está indo embora, me abandonando. E é isso. Vocês serão minha companhia da noite. Por que o João tem que ir embora? Porque o João precisa assinar um documento amanhã cedo no banco. E por que eu estou aqui e não vou pra minha casa? Porque amanhã cedo eu tenho compromisso, e é tipo na esquina do lado. Pra quem mora em São Paulo entende, que é tipo 40 minutos de deslocamento, e é aqui do ladinho. É, eu só estou indo hoje porque o banco é amanhã cedo, e daqui pra minha casa lá na Zona Leste é 50 minutos. É muito tempo. E então basicamente é isso. Essas são as explicações, e a partir de agora somos eu e vocês. Vai embora. Você tem certeza? Você vai me deixar sozinha aqui. Sem dó nem piedade. Sem dó. Nem piedade. Sem piedade nenhuma. Beijo. Boa viagem. Amanhã cedo eu já estou aí. Eu que do outro. Eu já vou trancar todas essas lágrimas. Eu já tenho medo. É que assim, vou contar. Eu morei em casa a minha vida inteira, só que eu morei lá no Rio Grande do Sul, numa cidade de 20 mil habitantes. E mesmo assim eu já tinha um pouquinho de medo. Então vocês imaginam, ó as portas, tudo aberto. E eu que lute, né? Eu vou trancar toda essa casa. Absolutamente toda, que eu sei que tem uma janela aberta aqui também. E eu vou correndo, que eu vou passar a minha noite lá no quarto, né? Eu não sou boba nem nada. Janelas fechadas e... Bora pra cima, que eu tô com medo. Gente, pior que essa casa. Ela é muito assustadora, porque ela dá uns ecos assim, sabe? Não tô nem me enxergando direito. Mas enfim. Cheguei. Vou trancar a porta aqui, que eu não sou boba nem nada. Não é mesmo? E agora vamos bater um papo. Porque eu falei que vocês são a minha companhia e vocês serão a minha companhia. Porque eu não sei o que eu vou ficar fazendo. Já sei. Vou gravar uns tiktoks. Que aí passa o tempo. Eu nem percebo, porque eu fico ali escutando a musiquinha alta. Já é. Então, meus amores, gravei meus tiktoks. Já tomei um banho, né? Botei minha roupinha. Quer dizer, minha roupinha não. Porque eu venho aqui pra casa do João e eu sempre durmo de camisetão dele. Vai ficar sentindo o cheirinho dele. Aquelas. Aquelas. Você é apaixonada? Não, só um pouquinho. Mas enfim. Agora são meia noite e meia já. E eu fiquei com muita fome. Obviamente, fiquei fazendo exercícios. Porque dancinha de tiktok nada mais é do que um exercício físico, não é mesmo? Eu tô com muita fome. Liguei a câmera pra vocês irem comigo lá embaixo. Pra gente buscar alguma coisa pra comer. Fechou? Gente, eu tô com medo. Pior que eu morro de dar a risada do Carlinhos que ele tem medo de ficar nessa casa sozinho. Mas olha isso. Você pisa, faz cleque. Ó. Tudo faz barulho, sabe? Tipo, tudo faz um cleque diferente. Ferenciado. Legal que eu deixei uma luz ali acesa. O João, que não assista esse vídeo, por favor. Meu Deus, eu esqueci uma porta meio aberta. E eu acho que com o vento ela abriu. Jesus do céu. Olha isso. A porta 100% aberta. Ai. Vou confessar. Que agora eu tô com mais medo ainda. Mesmo tendo a companhia de vocês. Vou pegar minha bolachinha pra mim. Vou me mandar daqui. Tô com medo. Aí vocês vão pensar, gente, mas por que que tem tanto medo? Nem eu sei. Acho que é porque meus pais me apavoram. Porque eles falam que São Paulo é muito perigoso e etc. Eu fico com medo. Eu não sei nem do que que eu tenho medo, sabe? Eu tenho medo desses barulhos, de ter alguma coisa aqui meio sobrenatural. Se eu tenho medo de gente, se eu tenho medo... Eu não sei se eu tenho medo. Mas enfim. Agora eu vou me arrumar e vou dormir. E amanhã de manhã eu acordo junto com vocês pra dar tudo certo, tudo, 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 tudo. Qualquer barulho, qualquer coisinha, eu apareço aqui novamente. Fechou? Obrigada pela companhia. Eu amo vocês. Olha a carinha desse neném. Já tirei a maquiagem, já escovei os dentes, já fiz tudo. Agora são 1h50, já tá na hora de dormir, segundo meu telefone. E eu decidi assistir alguma coisinha, algum filme. Só que eu não gostei nada. Que o quê? Eu tô tentando ligar a TV e simplesmente não está ligando. Eu não sei se o João Marcos fez alguma coisa. Olha lá. Olha o João Marcos. Vou entregar o João Marcos. Eu abri pra ligar a TV e ele esconde as bagunças dele, tudo ali, ó. Mas enfim, tô tentando aqui de todas as formas e realmente não está ligando. Eu estou chateada ou talvez um pouco mais assustada. Mas é isso, melhor eu dormir mesmo. Vou dormir com a câmera aqui do lado, porque realmente... Nossa Senhora. Gente, deu um estalo aqui e eu lembrei de uma coisa. No dia que a gente veio aqui pra alugar essa casa, o cara nos ensinou. Tem um negócio aqui, ó, que é tipo o negócio da água. Aí tem que desligar, porque senão faz muito barulho à noite e assusta. Inclusive, ele contou pra gente que a mulher dele vivia se assustando. Por isso que ele fez esse negócio de poder desligar. E eu, eu queria que vocês estivessem escutando o meu coração. Tá tipo... Porque deu um estourão. Agora eu vou dormir. Eu já tô falando que eu vou dormir tem muito tempo. E eu sei que se eu dormir, vai passar muito mais rápido. E né, amanhã de manhã... Já vai chegar. Boa noite. Gente, eu tô com muito medo. Agora é muito real. Eu escutei muito o barulho do portão. Tipo, absurdamente. O barulho, tipo, pum, do portão. Detalhe, aqui é a frente da casa. Então, todos os movimentos de portão de garagem, portão da porta mesmo, dá pra ouvir. Eu vou tentar olhar as câmeras. Ou será que não? Eu vou. Vou dar uma de corajosa. E vou olhar as câmeras. Seria esse o portão que eu escutei. Se fosse o João, o carro estaria aqui. Ninguém. Ninguém. Ai, eu tô com muito medo. Eu vou ligar pro João. Vou ligar. Vida! Por que que você fez isso? Porque é doido. Vida, eu acordei com o portão. Ia ser muito ruim pra eu voltar amanhã à noite. Por que que você fez? Por que? Por que que você não me avisou? Porque eu achei que você tava doido. Nossa, ainda bem que eu tô gravando esse vídeo. Senão eles iam me chamar de louca. Porque eu acordei abavorada. Porque o portão tava tocando. Eu ouvi a porta. Não consigo nem falar. Eu escutei o portão batendo. Sim. Ai, eu falei, tem alguém aí? Eu me assustei. Eu fui olhar na câmera. O teu carro não está na garagem. Ele tá assim. Como tá? É que ele passou assim. Por que que você sobe a meu carro quando tem dois. Que aí ele fica pra trás. Tudo não parece. Eu não quero, mas nunca mais. Fica aqui sozinho. Você ficou com medo? Mas eu voltei. Vida, eu passo minha vida inteira sozinha lá encantado. Tipo, meus pais saiam e eu ficava sozinha com 10 anos de idade. Mas ia encantado. Eu não tinha medo nenhum. Aqui em São Paulo é São Paulo. Tipo, uou. Eu te protegito. Nossa vida. Eu não quero. Quero te guardar. Mas enfim, né, meus amores. Muito obrigada pela companhia que vocês fizeram. Eu fiquei muito feliz que eu estava gravando esse vídeo. Porque eu acho que se eu não estivesse gravando, eu não teria nem saído ali. Eu não sei o que teria acontecido, eu acho. Nem eu vi. Porque é muito bom, né? Vai dizer. É muito bom ter a galera de casa. Porque eu sinto como se eu estivesse falando para um monte de gente. Eu estou falando nesse momento e um monte de gente me assistindo. Mas é como se eu estivesse falando não para uma câmera, entendeu? E aí eu fiquei muito seguro com eles. Você ficou, minha mãe? Sim. Muito obrigada, meus amores, pela companhia que vocês me fizeram. E eu não estou brava com você. Porque você não me avisou. Eu estava dormindo. Eu estava dormindo, mas não custava mandar uma mensagem e falar, Oh, estou me ajudando. E, João, a galera descobri muita sujeira ali, tá? Quem ficou até o final, comenta a hashtag medo, que eu vou deixar um coraçãozinho para todo mundo. Fechou, meus amores? Eu amo muito vocês. Fechou!